Contagem regressiva para o 2 de outubro, quando serão realizadas as eleições em Governador Valadares, mais de 215 mil eleitores estão aptos para votar no domingo e a PM está alerta. A corporação, a partir de amanhã, já se organiza para garantir ordem e segurança. Governador Valadares tem 215.631 pessoas aptas para votar no dia 2 de outubro, segundo o cartório eleitoral. As três zonas eleitorais contam com 655 sessões que englobam a maior cidade do leste de Minas, Alpercata, Matias Lobato, Frei Inocêncio e Periquito. Para garantir a segurança do eleitorado no próximo dia 2 de outubro, a Polícia Militar vem com o efetivo de 1.300 homens na maior cidade do leste mineiro, Governador Valadares. Hoje, uma palestra esclareceu dúvidas para militares também de outras três cidades, Aimorés, Mantena e Goiães. Para poder fazer realmente a segurança melhor nesse período da eleição. Então a gente vai estar em torno de 1.300 homens trabalhando aqui na região de Governador Valadares. No próximo domingo, os eleitores vão escolher os representantes para os próximos quatro anos. Na ordem, vai aparecer nas urnas eletrônicas deputado federal, deputado estadual, senador, governador e finaliza com o presidente. Garantir a ordem é a missão da tropa que discutiu as principais ações que a corporação irá tomar a partir da quarta-feira. Mesmo aquela fração destacada, como a gente fala, que às vezes tem dois policiais que apenas trabalham ali, que a gente fala um cabo e um soldado, vai receber um reforço de um oficial, de um tenente da Polícia Militar para poder fazer gestão e está ali para ajudar, auxiliar. Nós estamos recebendo reforço de Belo Horizonte também para poder a gente ter então uma eleição mais segura. O Estado de Minas é um dos estados que não está sendo necessário nenhuma suplementação de força nacional. A própria Polícia Militar está abarcando toda a questão da segurança e nós mesmos vamos dar conta de fazer essa eleição de 2022. O primeiro turno das eleições 2022 para este ano pode ter uma novidade para o comércio. É que ainda não foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas a permissão da venda e consumo de bebida alcoólica nos bares e restaurantes mineiros. Em relação a bebida alcoólica fica em cada estado, então chegando o momento da eleição, cada secretaria de estado vai decidir, em cima de uma portaria, sobre a questão da lei seca. O estado de Minas ainda não tem essa portaria, ainda não temos essa proibição, então a gente aguarda até o decorrer da semana para saber o que pode e o que não pode. Então vai ser soltado ainda pela Secretaria de Segurança do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.